O fim de semana teve muita festa. Foi o pré-carnaval de rua em várias capitais, incluindo São Paulo, onde nem a chuva atrapalhou a saída de casa de milhares de pessoas para curtir os bloquinhos. No domingo, o centro da capital paulista foi o local escolhido por boa parte dos blocos. Entre eles, o Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos maiores e mais tradicionais da cidade. A multidão desceu a Rua da Consolação na direção da Praça Roosevelt, ao som de vários trios elétricos. Uma chuva forte caiu sobre São Paulo, o que, obviamente, não atrapalhou a animação dos foliões, que já previam que parte da festa seria debaixo d'água em vários pontos de São Paulo. Ao todo, o fim de semana de pré-carnaval contou com 170 dos 507 blocos cadastrados na prefeitura. No sábado, o destaque foi o bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu Valença. O músico, de 76 anos, puxou outra multidão na região do Parque Ibirapuera. Segundo o balanço da Prefeitura de São Paulo, nenhum bloco desrespeitou o horário pré-determinado e, por isso, nenhum foi multado. Já a Polícia Militar registrou o furto ou o roubo de 100 telefones celulares e 14 pessoas foram presas ou apreendidas por esses crimes. Por sua vez, a Secretaria Municipal da Saúde diz que realizou 518 atendimentos nos poços de saúde espalhados nos circuitos por onde passaram os blocos. E 16 foliões foram encaminhados para hospitais com casos mais graves de embriaguez. Ao fim da festa, a pasta da limpeza urbana diz que recolheu das ruas de São Paulo, só no domingo, mais de uma tonelada de lixo. No Rio de Janeiro, o pré-carnaval atraiu nada menos que 720 mil pessoas, segundo a RioTour. Gente de vários cantos do Estado e do Brasil. Teve desfile nas regiões mais diversas da capital fluminense. Os destaques foram os bloquinhos que passaram pela Lapa, no centro, e pelas ladeiras antigas de Santa Tereza. O carioca foi para as ruas feliz e com o sentimento renovado depois do confinamento causado pela pandemia de Covid-19. Eu acredito que esse ano vai ser muito animado. E o povo já está animado, né? Querendo ir às forras dos dois anos que não pulou. Ah, eu acho que é um momento que a gente tem de esquecer, todos os brasileiros, assim, só ser feliz. O carnaval de rua é a alma do carioca, né? A gente está num mundo tão hostil por vários motivos, e acho que a gente não perde essa alegria nunca, né? O carnaval antecipado na capital baiana, Salvador, contou com vários trios elétricos, e os brincantes se concentraram principalmente nas ruas ao redor do circuito Barra Ondina. Teve desfiles dos grupos Furdunso, do trio Armandinho, Dodô e Osmar, do grupo Filhos de Jorge, Felipe Escandurras, e ainda a Baiana System, que fechou a noite na Avenida Oceânica, no bairro de Ondina, com pedidos de amor e paz. Atenção do grupo Filhos de Jorge, Felipe Escandurras, e ainda a Baiana System, que fechou a noite na Avenida Oceânica,